A escrituração contábil digital. Aqui, para encerrar, gente, eu gostaria de mais alguns minutinhos para encerrar, só para vocês ficarem ligados. Isso daqui, eu tenho diversas aulas feitas, inclusive, no YouTube, que fala dessas do Bloco K aqui, de conglomerados econômicos. O Holding, eu não posso deixar de falar. A Holding tem, ela é considerada como um conglomerado econômico. Eu tenho que entregar o Bloco K da ECD, que é o SPED contábil, isso é uma diferença para a Holding. Tem que entregar? É isso que a gente vai ver agora, que é esse K030, é o balanço consolidado de todas as empresas. O que é esse balanço consolidado de todas as empresas? Eu tenho que consolidar todos os balanços na empresa mãe. Quando eu faço a ECD da empresa mãe, quando eu faço a ECD da empresa mãe, eu tenho que colocar aqui nesse Bloco Trico, a pergunta é, será que eu tenho que colocar nesse Bloco K todos os balanços consolidados? E é para isso que serve. É isso que a gente vai ver agora. Bom, sou obrigado a fazer isso, Gabriel? Primeiro, lá na ECD vai ter a opção de ECD consolidada, S, se colocar S, é sim. Quando que é assim aqui? Lá no manual vai dizer o seguinte, escriturações contábeis consolidadas deve ser preenchido pela empresa controladora obrigada a informar as demonstrações contábeis consolidadas nos termos da Lei 6404 e no CPC 36. Certo? Então, se tiver obrigado, segundo essas disposições legais, vai ter que fazer. Aí vamos ver, então, se ele está ou não está obrigado a fazer essa consolidação. Bom, lá na Lei das S.A.s, vai falar o seguinte, a companhia aberta grifa isso aqui, a companhia aberta que tiver mais de 30% do valor do patrimônio líquido representado por investimentos em sociedades controladas deverá elaborar e divulgar juntamente com suas demonstrações financeiras demonstrações consolidadas. Nós estamos falando do quê? Da holding, companhia aberta S.A., com mais de 30% do valor do patrimônio líquido representada por investimentos em sociedades controladas. Gabriel, mas aí a minha não vai ser S.A. e também não vai ser, não vai ter mais de 30%, não vai ser uma companhia aberta com ações na Bolsa e também não, ele tem mais de 30%, mas não vai ser uma companhia aberta. Tá, beleza. Então, está obrigado? Calma, porque isso aqui é uma dúvida que paira sobre muitos contadores e eu tenho que tomar um certo cuidado de interpretar isso daqui. vejam, a lei das S.A.s fala que só para essas empresas, companhias abertas, ele fala, deve ser preenchido pela controladora, obrigado nos termos da lei das S.A.s, E barra O. Esse E barra O aqui, o O aqui é do pronunciamento técnico CPC 36. Aí vamos ver o que diz o CPC 36. O CPC 36 fala de consolidação da investida, se inicia a partir da data em que o investidor obtiver o controle da investida e cessa quando o investidor perder o controle. E aí, o CPC 36 vai falar o que, Gabriel, em termos de consolidação? Vai falar, a empresa controladora tem por responsabilidade apresentar demonstrações contábeis consolidadas, exceto o caso abaixo. A própria controladora é também entidade controlada. Digamos que eu tenha uma holding mãe, tenha uma holding intermediária e a holding intermediária é mãe de outra empresa. Essa intermediária aqui não precisa entregar porque a holding mãe é ela que vai fazer a consolidação. Então, essa está fora. Os instrumentos de dívidas ou patrimoniais da controladora não são negociados no mercado aberto. Ou seja, não tem ações na Bolsa. Então, não tem ações na Bolsa, princípio está fora. A controladora não registrou e não está em processo de registro das suas demonstrações contábeis na CVM ou outro órgão regulador. Beleza. Também não está em processo de habilitação na CVM. E a controladora final ou intermediária sujeita a regulamentação brasileira e disponibiliza ao público do Brasil suas demonstrações contábeis consolidadas em conformidade com o pronunciamento do CPC nas quais as controladas são consolidadas ou mensuradas a valor justo através do resultado. Aqui, a final intermediária já faz no caso uma, vamos dizer assim, a holding man já faz pelas outras. Sujeita a regulamentação brasileira. Então, aí já está entregando ali as demonstrações de consolidadas. Se uma já está entregando, as outras não precisam entregar. Bom, continuando, o CPC, aí a NBCTG 36. O que é a NBCTG 36? Que regulamenta para todas as empresas. A NBCTG regulamenta para todas. Só que aí ele vai falar as mesmas, ele vai copiar a norma praticamente, só que ele tem alguns parênteses. Não são negociados na Bolsa de Valores, não são negociados publicamente. Ele coloca entre parênteses Bolsa de Valores Nacional e Estrangeiro, como exceções. ele copia o CPC 36, só que ele detalha alguns parênteses aqui. A mesma coisa. Certo? Só que aí, certo? Ele fala o seguinte, esta norma se aplica a todas as entidades, a essas entidades, com as seguintes exceções. Com as seguintes exceções. Beleza. E assim, qual que é o problema disso tudo? E ainda assim, existem algumas discussões a respeito de dessa obrigatoriedade. Tem um comunicado do Ibracom, o número 1 de 2012, que gera uma certa confusão e dúvida. Não é confusão, mas vamos dizer assim, um esclarecimento a respeito. O que é esse comunicado do Ibracom? O comunicado do Ibracom é, vamos dizer, é de onde nascem as normas do CPC, contudo, ainda não é oficial, é uma interpretação do que está sendo exposto. antes da NBCT-G36, a elaboração das demonstrações contábeis consolidadas era efetuada substancialmente pelas companhias abertas. O que ele está interpretando? Olha, antes nós fazíamos só das companhias abertas. Apesar da lei das SAs requerir especificamente a elaboração das demonstrações consolidadas, somente para as companhias de capital aberto, a NBCT-G36 estendeu a obrigação a todos os tipos de entidade, com exceção daquelas que atenderem a todos os requisitos nos itens 4, 4AD, a 4AD, então, ou seja, todos esses aqui, seus instrumentos, então, ou seja, ele não está obrigado se uma empresa, se essa empresa controladora, ela não, se ela estiver apresentando por outra empresa, se não tiver sendo negociado na Bolsa de Valores, enfim, não está restrito apenas às companhias abertas, mas também está abrindo a possibilidade das empresas limitadas também, só que tem que cumprir todas as exceções aqui, todos esses requisitos. Mas, Gabriel, só o fato dele não negociar os títulos publicamente na Bolsa de Valores ou mercado de Balcão, já é suficiente para a minha equipe ficar livre, só que ele tem que atender, além disso, tem que atender todas essas condições, tem que atender todas elas juntas, e aí fica dispensado de fazer o balanço consolidado. Beleza? Então, essa regrinha aí que tem, no manual do FIPCAF, que é o manual de contabilidade societária, eles vão falar o seguinte, caso, porém, a norma contábil que determina em casos devem ser elaboradas demonstrações consolidadas, o CPC 36, o pronunciamento técnico do CPC 36, demonstrações consolidadas, foi aprovado não só pela CVM, mas também pelo CFC. Isso significa que todas as demais sociedades, por ações ilimitadas e outras, estão também obrigadas à consolidação. Contudo, ainda faço a ressalva de que tem que, se ele se encaixar nas hipóteses de exceções aqui, sendo uma limitada, está fora da obrigatoriedade. Ok, o que seria essa consolidação? É pegar o balanço de todas as empresas aqui, A, B, C, A, B, porque a C é coligada e a D é coligada. Ele só vai consolidar os balanços das controladas. E aí, ele vai pegar esses dois balanços e fazer um balanço só junto com a holding controladora e fazer o bloco K dentro da ECD. Beleza? E como é que seria esse bloco K? Eu vou pegar lá e vou colocar empresa forte, empresa X, empresa Y, empresa Z e vou colocar as contas de cada uma dessas empresas para informar a conta banco e consolidar todas essas contas numa única conta consolidada. Certo? E assim eu vou fazer com cada uma delas. Obviamente que quando eu tenho a participação em uma delas, as contas vão se anular. PL com participação societária. Então, nós chamamos de aglutinação, nós fazemos a aglutinação das contas. Isso no K300, faço a aglutinação e eu vou eliminar algumas contas que são encontradas com aquelas que eu tenho participação ou eu tenho vinculação com as controladas. Aqui está o passo a passo para vocês. Valor aglutinado R$336 mil, valor eliminado R$100 mil de investimento. Então, ou seja, aqui eu vou fazer lançamento por lançamento de consolidação. Gabriel, o sistema de contabilidade já faz isso? A maioria não. Tem que pedir para fazer isso aí. Se você conseguir, boa sorte. A única que eu tenho falado de grandes empresas não tem feito. fazer nada. Não tem que fazer nada. Obrigado.